Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui hoje e eu tenho algumas coisas pra resolver Eu quero compartilhar com vocês a minha rotina de trabalho, aliás vocês já assistiram Mas eu quero mostrar pra vocês hoje um pouquinho do que eu vou levar, tá bom? E quando eu voltar eu tenho umas dicas aleatórias pra vocês Eu que eu espero muito que vocês gostem de algumas dicas aqui que facilitam o nosso dia a dia Eu vou compartilhar com vocês E é isso gente, bora lá começar esse vídeo E pra quem não assistiu o vídeo da minha rotina de trabalho É só ir lá nos vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo também E vou deixar aqui também no card aqui em cima Aí você dá uma clicadinha aqui se você quiser assistir depois, tá bom? Ó, um grande beijo e bora lá E antes disso tudo, saco vazio não para em pé Então eu quero mostrar pra vocês já uma dica aqui Que talvez muitos de vocês saibam, né? Só que é o que eu tenho feito aqui e me ajuda muito Esse bolo aqui eu fiz já tem mais ou menos umas três semanas Ele tava na geladeira Ó, já tá duro, tá vendo? Já tá duro, 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 ressecadinho Aí pra ele parecer que tá fresquinho Agora eu vou tomar um cafezinho aqui Aí pra ele parecer que tá fresquinho É só a gente levar no microondas por 30 segundos Que ele sai como se estivesse saindo do forno Eu vou levar lá agora e vocês vão acompanhar aí E olha a diferença, ó Ó, macio, ó Fofíssimo Ó, dá até pra amassar, tá vendo? Ainda tá saindo aqui, ó, uma fumacinha Que delícia Hum Ó, gente, fresquinho Ó, a fumaça E lembrando que você pode colocar um minuto também se quiser, tá? É só você ir colocando de 30 em 30 segundos Até você ver a temperatura que você quer Você viu aqui que saiu bem Bem quentinho Olha só A macia Acho que tá até desfarelando, tá vendo? Já tinha 3 semanas que esse bolo tava na geladeira E pra você ver que não estragou Que ele ainda leva coco, tá vendo? Ainda tinha coco Eu deixei bem embaladinho na geladeira E ele ficou bem ressecado Então assim Essa dica aqui, ó Ó, esfarelando A casquinha ali em cima Parece que acabou de sair do forno Agora eu vou terminar de tomar meu cafezinho aqui E continue aí comigo, gente E deixa o like, tá? Não esqueça de deixar o like Que isso me ajuda muito aqui no canal I was never the one To write up a song For just anyone I I was always the one To find myself lost In long conversations Cause I've always been told That things will unfold If you keep on waiting But then you came along And proved me all wrong I was so mistaken Cause you Glue all the pieces back together Yeah, you You take all my wrongs And make them better Yeah, you You're making me wanna try forever And I feel so free Oh, my sweet baby I was never the one To give up the ghost No, I was so stuck I Kept on playing my part Wanting to give up Cause nothing was changing But with you it's so clear And now that you're here I see colors in every spectrum Guess I finally learned my lesson Cause you Glue all the pieces back together Yeah, you You take all my wrongs And make them better Yeah, you You're making me wanna try forever I feel so free Oh, my sweet baby And I think to myself And I'm thinking out loud We won't need nothing else For the rest of our time And I know it so well I will always be by your side Cause you Glue all the pieces back together Yeah, you You take all my wrongs And make them better Yeah, you You're making me wanna try forever And I feel so free Oh, my sweet baby I feel so free I'm a sweet baby Aqui eu vou fazer a omelete dele E vocês da outra vez me perguntaram O que eu coloco na omelete Aqui eu boto as opções Que sempre ele me pede, tá? Ele sempre adora salsicha Então eu cozinho bem a salsicha Aí ele pede que bote salsicha Cebola e tomate Presunto e queijo, tá? Aí não tem segredo nenhum não Eu só misturo tudo aqui Misturo todos os ingredientes Juntos E boto sal a gosto e frito Não tem, assim, segredo nenhum não E hoje eu também vou preparar Aquele peixinho Que eu ensinei a vocês aqui A receita Que toda vez que eu vou Eu levo aquele peixe Que ele gosta muito, tá? 1,2,1,2,3 Tchau. Pronto gente, já fiz aqui ó, cenoura, chuchu, ali tem vagem, batata doce, aqui tá as duas omeletes que eu acabei de preparar, aí aqui tem esses dois negócios de caqui que ele tinha me pedido, eu consegui comprar, e o mamão também que eu já levo fechadinho. Aí aqui tá o suco batidinho que eu vou colocar agora na geladeira, vou tirar da jarra e colocar na geladeira, e aqui nesse saquinho aqui, eu já cortei as cenouras que eu comprei pra mim também, e já vou congelar ela assim crua, que aí quando eu quiser fazer alguma coisa, eu só pego essa cenoura aqui, e ela já vai tá preparada, é só ferver que vai ficar tudo novo de novo, tá? E aqui eu tenho o aipim, eu mostrei pra vocês como que eu descasco o aipim rapidinho com aquele descascador, eu não fico me matando com faca, tá? Então eu também já guardo assim, já congelo assim, aí quando eu quero eu só tiro aqui e boto direto na pressão pra cozinhar, ele fica super fresquinho, tanto esse quanto esse daqui. Aí aqui, agora eu vou esperar pra eles esfriarem, pra eu embalar tudinho pra levar, e enquanto isso eu vou acabar preparando aquele peixe, né? Ele tava ali pegando um gostinho, aí eu vou preparar o peixe, e também vou adiantar o almoço do meu esposo que eu tenho que deixar pronto. Aí aqui eu já preparei aquele creme que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, tem a receita aqui no canal, tá? O creme que não precisa empanar, é só você dar uma olhadinha aqui no meu canal que tem esse vídeo aqui, ou então clicar nesse card aqui em cima, ou eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Olha, fica um creme bem... bem ralinho, bem gostosinho, tá? Aí é só misturar aqui. Aí deixa uns minutinhos aqui pegando o gosto, aí é só esquentar o óleo frito. Ó, gente, finalmente acabei. Aqui estão as frutas que eu já falei pra vocês, e aqui eu já embalei toda a alimentação pra eu levar. Aí aqui eu coloquei a batata doce, aqui tem um peixinho, uma porção de arroz aqui, bem fresquinho também. É a vagem, tá até meio embaçado, porque ainda tá meio quente. É... a omelete. Aqui nessa embalagem eu botei a cenoura e o chuchu. E aqui tá a minha marmita pra eu levar também. Aí tá tudo certo, agora eu tô indo a trabalhar. E assim que der eu continuo com vocês esse vlog, tá? E aqui eu já ia esquecendo de falar que eu também já deixei a comida do meu esposo pronta. Aí tá tudo certinho, já guardadinho aqui. Já cheguei aqui no trabalho, eu consegui adiantar bastante coisa, ó. Já dobrei todas essas roupas aqui. Aí agora falta só guardar. E... vou colocar o resto das roupas na máquina. Essas daqui foram as que ficaram da semana passada. Aí agora eu só dobrei, que tava no varal. E vou guardar ali no armário direitinho. 5 horas em ponto e eu acabei de trabalhar agora. Tô indo pra casa, graças a Deus. Oi, gente. Voltei. Ontem eu cheguei muito cansada, acabada e destruída. Então eu decidi compartilhar com vocês o restante do vlog somente hoje, tá? Ontem eu aproveitei pra dar uma descansada. E o que que eu vim mostrar aqui, né? Sem muito blá blá blá. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra dobrar. É... Lençol de elástico, né? Porque isso daqui é uma dificuldade muito grande que nós temos. E eu vou compartilhar com vocês como que eu aprendi aqui de uma forma que fica um pouquinho menos embolado, né? Aí eu espero aí que vocês gostem e a gente vai seguindo aí com umas dicas aí pra vocês. Então, aqui eu tô com um lençol de elástico. Esse daqui é um pouco menor. Mas aí você também pode pegar um maiorzinho aí que você quiser, é só fazer do mesmo jeito, tá? Você vai precisar juntar as duas pontas do elástico. Tem quatro, né? Então você vai precisar juntar as duas pontas do elástico, enfiando uma por dentro da outra, tá? Então deixa eu virar aqui pra não ficar avesso. Ó, você vai pegar essa ponta e enfiar nessa ponta. Assim. Aí você vai pegar essa ponta aqui, ó, a outra ponta e enfiar dentro da outra ponta. Pronto. Feito isso, você vai fazer o quê? Você vai enfiar essa ponta dentro dessa ponta mais uma vez. Pronto. Tá vendo? Agora eu vou deitar o lençol aqui no chão pra vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui estão as quatro pontas juntas, tá vendo? Então o que você vai fazer? Você vai precisar dobrar isso aqui pra cá. Dobrar e essa parte pra cá fazendo um quadrado. Como se fosse uma espécie de um quadrado. Aí você vai pegar isso daqui e dobrar pra cá e sempre alinhando, tá? Aí você vai pegar essa ponta daqui, dobrar pra cá e essa ponta daqui dobrar pra cá. Bom, pronto. Você tem um lençol aí dobradinho, ó. Quadradinho. Eu vou mostrar mais uma vez com outro tipo de lençol pra vocês verem que não tem truque, tá? Ó, aqui estou eu com mais um lençol e esse daqui é gigante. Então você vai pegar essa ponta de elástico e juntar com essa ponta de elástico, tá? Aí você vai pegar a ponta daqui de baixo, essa ponta e encaixar nessa ponta. Vê se vocês conseguem ver, tá vendo? Você vai enfiar uma ponta por dentro da outra. Ó, uma ponta por dentro da outra. Agora você vai pegar essas quatro pontas aqui e juntar elas assim. E vai sempre esticando, tá? Ó. Agora que você juntou as quatro pontas aqui, você vai levar isso pra cima da cama ou pro seu chão se estiver limpo. Aqui o meu chão tá bem limpinho, tá? Mas aí você pode fazer em cima da sua cama mesmo. Eu vou forrar aqui e vou mostrar pra vocês. Agora tá esticadinho aqui no chão e reparem que as quatro pontas estão aqui, tá? Aquelas quatro pontas que a gente encaixa no colchão, elas estão centralizadas aqui. Então você alinha bem aí. Você vai pegar essa parte aqui e dobrar pra dentro. E essa parte aqui também dobrar pra dentro. Então ela vai ficar como se fosse um quadrado. Feito isso, nesse caso aqui, como esse daqui é maior, então eu dobro pra cá. Pego esse, dobro pra cá. Aí daqui eu vou fazendo assim, ó. Prontinho, ó. Bem dobradinho, tá vendo? Se você passar, ele fica melhor ainda. Ele fica muito mais organizadinho. Então se você fizer isso, você não vai ocupar tanto espaço aí no seu guarda-roupa ou no seu baú, onde você guarda os seus lençóis e as suas roupas de cama. E aqui eu tenho os dois lençóis de elástico dobrados. A proporção do tamanho ficaram diferentes, tá? Porque esse pano aqui, ele é mais maleável do que esse daqui. Esse daqui é mais grossinho. Então a tendência é que ele fique um pouco mais bruto. Mas aí se você fizer com esse daqui, quanto mais você dobrar ele, mais fininho ele fica, tá? Olha só que bacana. E agora bora lá pra próxima dica. E uma ideia muito bacana que eu dou pra vocês é vocês colocarem repelente nessas fitinhas e grampear assim, ó. E amarrar no ventilador. Porque quando o ventilador girar, ele vai jogar o repelente por toda a região da casa. Principalmente quando tá muito calor e tá aqueles mosquitos insuportáveis, tá? Outra dica também é bem legal. É você colocar essências com cheirinho, sabe? Aqueles aromas bem gostosos nas fitinhas também. E o ventilador ligado, ele vai soltar aquele aroma bem gostoso pela sua casa. Agora eu vim mostrar pra vocês essa dica super infalível. Eu vou mostrar aqui como que eu faço pra selar saquinho, sabe? Às vezes a gente abre um alimento e não consome tudo. Ou então você quer viajar, ou então você quer carregar pra algum lugar. E de vez de ficar botando presilhas, pregadores, você prefere selar o saquinho. Vou mostrar aqui como que eu faço. Aqui eu tenho um pacote de arroz com finalzinho já. Eu vou cortar aqui na medida que eu quero. Pra não ficar um saco tão grande. E vou usar aqui no papel manteiga, tá? Aí eu vou colocar esse saco aqui sobre o papel manteiga. Vou dobrar outra parte do papel manteiga por cima. Aí eu vou vir com o ferro de passar a roupa. E vou passar aqui. E agora é só a gente tirar, ó. E olha, não cai nada. Super seladinho. Ó. Totalmente selado. Tá? E eu vou mostrar outro jeito também de fazer aqui. Agora eu vou usar um saco de pipoca. E se você não tiver o papel manteiga, você pode usar o papel laminado, tá? Então você vai colocar a parte brilhante pra dentro. Vou cortar aqui o pedaço. Vai dobrar aqui por cima. E vai passar bem rápido porque o papel alumínio ele gruda, tá? Tá? Gente, não solta de jeito ruim, ó. E pra vocês verem que dá com qualquer tipo de saquinho. Aqui eu tenho um saquinho celofone. Celofone, né? Ó. Vou colocar aqui uma pecinha dentro. Tá? O saquinho tá aberto. Tá? 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 Ó. lacradinho, tá vendo? e esse procedimento aqui se você não tiver perna de passar você também pode estar usando uma prancha, tá? é só fazer o mesmo procedimento coloca o papel laminado ou então o papel manteiga aqui e encosta a prancha assim, ó tá? ou então você vem com a prancha e vem passando assim vai dar o mesmo resultado e aqui eu tenho todos os saquinhos fechados ó, arroz farinha de trigo não entorna o saquinho aqui que eu fiz com vocês, ó o de feijão também bem lacradinho e também o de pipoca ó sabe quando o seu liquidificador ele tá muito, muito sujo por dentro? e a gente tem aquela certa dificuldade de limpar aqui a parte de baixo porque esses liquidificadores eles não soltam esse furo, né? então é só você adicionar aqui água vinagre pra tirar as bactérias detergente, né? e umas pedrinhas de gelo que essa pedrinha de gelo vai ajudar a triturar aquela parte ali de baixo tirando toda a sujeira aglomerada aí desligue ele e agora é só enxaguar normalmente olha só como ficou bem limpinho lá dentro, tá vendo? então, pra finalizar esse vídeo eu vim dar uma dica aqui muito importante pra vocês que na verdade é um alerta, tá? ó, aqui eu tenho um pratinho com álcool em gel tá? esse álcool em gel aqui, tá bom? o que que tem acontecido? muitos acidentes principalmente com carro de Uber é... ocasionado acidentes em casas enfim porque o álcool em gel ele tem sido o nosso aliado pra tudo então as pessoas não estão entendendo o porquê eu vou mostrar aqui aqui eu tenho álcool em gel vou até pingar mais um pouquinho pra vocês verem, tá? com apenas um isqueiro olha só o que acontece ele começa a pegar fogo então isso daqui tem acontecido até mesmo com o sol, tá? conforme bate o sol é... ele com o tempo ele começa a pegar fogo também então tá ocasionando muitos acidentes na cozinha enfim, tá? eu quero deixar esse alerta pra vocês então pra vocês verem que não é mentira minha olha isso ó é isso que começa a acontecer, tá vendo? então gente tenha muito cuidado com o álcool em gel, tá? use carregue sim mas tenha muito cuidado não deixe exposto ao sol não deixe próximo à cozinha não deixe perto de criança tenha muito cuidado com isso pra quem é fumante em casa tem isqueiro, tá bom? então eu quero deixar esse alerta aqui pra vocês quero desejar pra vocês uma ótima semana teremos novidades aqui no canal em breve, tá? um grande beijo pra vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!